Pra fazer rap não tem curso caro Acostumado curte para o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nóis sabe bem qual é a arma só escutando o som do dia Salve, salve, eu fui verdade Hoje em dia se pega o meu do Agu Mandaram aqui pra troca Cara, o Orochi soltou um álbum O nome do álbum é Vida Rasa Aí o som que mandaram pra mim é Orochi Vida Rasa, eu fico de caberinho Esses caras brincando muito Produção Ruins e Palmas Vamos ver essa brincadeira aí Ai cara, eu tô falando É, eu sei, eu tô vendo Ai cara, eu tô falando Você me disse Que essa vida é ilusão Eu me pergunto Se é verdade ou não Eu aprendi tudo, gosto muito dessa vida Caralho Por que que nó vive assim? Como se não houvesse fim Eles confundem minha postura e pensam que eu sou cheio de má Tu pode até falar de mim Foda-se Tony E aí, o Orochi Mas eu já sei qual é a sua intenção Quer me deixar nascer pra eu te procurar Quer ter o mundo todo na palma drama Mas nós é Pitbull Impossível dela me esquecer Impossível Impossível ela dizer que não Não tem como você me prender Tu nunca vai ter meu coração Vários quer render pra nós agora Quer entrar no quadrado Para do lado e fala que é do bode Com o tempo a tropa só melhor Pesado de ouro, carro aceso Quando nós é a fonte Você me disse Que essa vida é ilusão Eu me pergunto Sempre A Disse é verdade ou não Agora gente que fez 4-4-2 Me dá raro Uma maçã me dá raro 4-4-2 Cara, esses caras brincam muito Rapaziada, é que a visão do certo O som é simples Curto E resumido Entendeu? É, resumido O resumo dos caras tá bem Tá vivendo Tá um pouco se fudendo Com a opinião dos outros E é isso aí Com o resumo do som Da toda parte É o mesmo resumo É, mas É o mesmo resumo Tipo Caramba, Marolaro Esse lírico aí Marolaro também É muito simples É maneirinho Que onda Orochi Orochi de cabelinho Vida raro Que troia com esse bagulho aí Caramba, tipo Foda Os caras brincam muito, né? Ser horroroso E onde é essa? Experimentar a bala Mas também ficou bolada Tá durado Acho que ficou chutindo balas também De fato Nós é puta mesmo Fé em Deus Uma coisa toda Não, mas obrigada Vejam só O que vocês acharam Tô junto Misturado com café Comentado lá Pra não gravar Aquele react Tá ligado Que era mais no bagulho Tchau